Seu requerimento? Eu vou ser breve, bem porque as diferenças políticas e de análise são comuns na democracia e eu tenho muitas diferenças com o que o deputado Carlos Pimenta colocou, mas respeito completamente as opiniões dele, são válidas, fazem parte do sistema democrático. Acho que a educação brasileira tem muito a melhorar, mas quem vetou 7% do PIB não permitindo que a educação melhorasse foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. A presidenta Dilma sancionou os 10% do PIB para a educação e o recurso do pré-sal irá para a educação e se dependesse do Zé Serra e do PSDB, o pré-sal seria vendido para o estrangeiro ao invés de ir para a educação. Foi o Pimentel quem está pagando o piso salarial para as professoras, que durante 12 anos o PSDB e os deputados desta casa majoritariamente votaram contra o piso salarial das professoras e votaram pelo subsídio, arrochando o salário das professoras. A maioria dos deputados desta casa votou contra as professoras e agora o Pimentel está pagando o piso para as professoras. Então, se é para assistir a educação, eu acho que tem muito a demonstrar. Agora, a minha preocupação é com o golpe. Tem um golpe em curso, sim. Olha, se o Brizola do PDT estivesse aqui, ele não ia tapar os olhos, não, como o Carlos Pimentel está fazendo. Se o Brizola estivesse aqui, ele seria o primeiro a ir às ruas e chamar a atenção do golpe, porque o próprio Brizola quase foi vítima de um golpe da Proconsult, que nós todos fomos defender, quando a Globo e a direita e o PSDB quiseram barrar a eleição dele no Rio de Janeiro. E foi barrado na marra. O Brizola já dizia onde está a Globo, eu estou do outro lado, porque é o processo antidemocrata do país. Está em curso um golpe. Eu quero saber depois a opinião do PSDB, do PDT, sobre isso no Congresso. Do PSDB, eu já sei. O senador S. Neves está favorável ao golpe, ao impeachment, já falou isso. O playboy foi tentar dar golpe até na Venezuela. Perdeu as eleições, parece que o menino me mata. É isso que parece o senador S sim, pegando birra. Perdeu a eleição e não suporta. É isso que ele é, um menino mimado. Fica lá no Cervantes, no Rio de Janeiro, para lá e para cá, um playboyzinho. Em Cláudio, no aeroporto que ele mandou fazer com dinheiro público. Isso ele faz, à vontade. Ele já se falou a favor do golpe. Agora o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, diz que vai colocar as contas da presidenta Dilma deste ano, que o Tribunal de Contas da União ainda nem julgou, que vai julgar às pressas, porque o próprio Tribunal de Contas da União está na Lava Jato. E quem não impede a Polícia Federal de agir é a presidenta Dilma. A Polícia Federal está agindo. Coisa que não agia na época de Fernando Henrique Cardoso, que era o engavetador. 50 vezes mais polições e número de operações da Polícia Federal agora, em relação ao governo passado. Agora, o Eduardo Cunha está tramando um golpe no Congresso Nacional. Ele falou isso ontem, que vai colocar as contas da Dilma em votação, as contas deste ano. E as contas do Itamar Franco, de 1997, até hoje não foram julgadas. Ele vai julgar a da Dilma primeiro, para poder, com a maioria que ele tem, e é aquela maioria conservadora, que votou contra os trabalhadores no processo de terceirização, querendo terceirizar o dinheiro dos trabalhadores, que votou para botar a jovem na cadeia, que votou financiamento privado de campanha, que é o auge da corrupção, o seno da corrupção. Esse Congresso conservador que está na mão do Cunha, é que ele quer colocar em votação as contas da Dilma, e de seguida colocar em votação o impeachment da presidenta Dilma, em seguida, para dar um golpe. Ora, e nós vamos ficar assistindo esse golpe de camarote? Dia 20, o povo brasileiro está convocado para as urnas, para as ruas, para as ruas. Para as urnas, é daí a quatro anos, que o AECIN concorra de novo, para perder de novo. Ele falou, ele é cheio de bravata, esse AECIN é um bravateiro. Falou que a coisa dele é derrotar o PT. Tomou duas surras, né? Aqui em Minas Gerais, que eles não aceitam até hoje, não aceitam ter perdido o Pimentel, o AECIN achou que ia ganhar aquilo, achava que mandava em Minas. Perdeu a eleição, eu não aceito. O menino embirrou, o playboy embirrou, eu não aceito. E quer dar golpe, é terceiro turno, quarto turno. Eu estou vendo aqui o pessoal da Carrefour, dizendo o seguinte, presidente da Carrefour, mundial. Carrefour é uma empresa francesa, né? Que tem a venda aqui do supermercado. Ele está dizendo o seguinte, Brasil vai bem, a crise é política. É óbvio, estão fazendo uma crise política no Brasil, juntaram com o Rede Globo, para enganar o povo, só falam as coisas negativas. Então, é uma crise política. Com o Eduardo Cunha, que não suporta a presidenta Dilma, está lá junto. Ela perdeu o básico de sentação política no Congresso. O PDT, essa geleia, que você não sabe o que o PDT pensa, está no governo, mas não está. Lá, em Brasília, está mamando lá, mas fala mal da Dilma, em outros lados. É uma geleia. Então, tem uma crise política. O PDT vai ficar contra o golpe ou vai votar com o golpe lá? Eu quero saber. Em vez de fingir que não tem, em curso, um golpe. Então, eu preciso saber disso. Agora, ele fala, a crise é política. E diz que, no Brasil, a situação do Carrefour é muito melhor do que a situação do Carrefour na Europa. A crise é uma crise mundial, quero dizer que a crise é aqui. Inflados por esse, malvadeza. O playboy. Agora, vai tirar a Dilma e vai botar quem perdeu a eleição? Pode isso, democracia. Você perde a eleição? O que ele faz? Eu fiz oposição 12 anos aqui. Eu nunca pedi para tirar a Anastasia, tirar o Aécio. Fiz oposição, porque não concordava com a política deles. Agora, ficar armando o golpe no Congresso, tem dó. É preciso parar com isso. Então, o meu requerimento é para que a gente faça esse debate publicamente. Você acha que nós vamos ficar calados esperando o golpe? E fingindo que não existe? Tem dó.